Hoje é dia de batalha, dia de Versus, Pokéversus E nesse quadro eu sempre vou colocar uma coleção pra duelar contra a outra Eu sempre vou pegar quantidade ou produto semelhante e a gente vai fazer esse duelo Vou começar com QuadriPack do Pokémon GO versus QuadriPack da Origem Perdida Mas não vai ser só um contra o outro não Vão ser 4 QuadriPacks do Pokémon GO versus 4 QuadriPacks da Origem Perdida Pra gente ver das duas coleções que vão vir mais carta rara Pra ver qual coleção vai vencer essa batalha, cada outra rara vai valer 1 ponto Secreta rara 2 pontos e no final também vamos ver qual coleção vai trazer cartas mais valiosas Então, bem-vindo aqui, ou bem-vinda também, a mais um vídeo de Pokémon Então vamos nessa, morcegada Todo sábado eu vou querer trazer então essas batalhas, esses versos de produtos Gostou da ideia? Então explode esse like e vamos bater aí mil likes, nosso objetivo em todos os vídeos aí Porque depois de mil likes o YouTube começa a recomendar os vídeos Antes de mil likes o YouTube não tem recomendado nada Esses últimos vídeos que a gente tem feito Só alcançou alguns de vocês que é fiel aqui no canal, entendeu? Então se você deixar o like o YouTube vai começar a esparramar os nossos vídeos E assim você me ajuda a trazer com mais frequência esses vídeos de versos, beleza? Todos sabem que eu quero trazer esses versos Mas pode ser que às vezes durante a semana também venha, tá? Então as coleções estão aqui Origem Perdida Aqui ó, é Origem Perdida e Pokémon GO Vou tirar cara e coroa pra ver Então por onde a gente vai começar Vou abrir uma coleção inteira primeiro, depois eu abro a outra Se cair aqui a cara do Pikachu vai ser a coleção Pokémon GO Se cair, coroa vai ser a Origem Perdida Então 3, 2, 1, eu sou ruim nisso? Você é bom de jogar a moeda? Ainda mais essa moeda gigante do Pikachu 3, 2, 1 Ei, ei, ei Oi, ei, ei Vamos ver? Ok, deu a cara então do Pikachu Vamos começar com a coleção Pokémon GO Eu vou abrir um por um aqui e vamos ver galera Então já que é um Pokémon GO Estou ansioso para trazer o nosso Mewtwo Então já vai passando o sovaco aí pra trazer aqueles Mewtwo bolados da minha coleção Que eu ainda não tenho nenhum deles Só tem aquele que vem da Elite Trainer Box Essas moedas eu vou guardar Porque quando eu fizer encontros de inscritos na Epic Game Eu vou... Alguns de vocês vão ganhar essas moedas hein A gente vai tentar fazer algum sorteio Porque não vai ter como dar pra dar as moedas pra todo mundo Mas vamos ver que a gente consegue Vai passar um sovaco aí galera Tá? Que eu vou abrindo diretão aqui Tipo, cada quadripec são 4 booster né Então a gente vai abrir bastante aqui Então vai passando o sovaco daí, tá bom? Passar o seu celular no sovaco Você tá assistindo isso aí e tudo mais Né? No monitor, na TV Vai me ajudando Código pra vocês aí Tira 1, dropa 2 E vamos lá Pidove Mudkarp Ipon Sorok Ó, o Sorok aí tá legal Tá jogando hein E deixa eu ver aqui Não tô sentindo nada Virou aqui um Pidove Ok É, foiozinho né E aqui Módulo atrair né O lure Tá bom Então aqui ó Sorok e tal Eu vou trazer um deck de Sorok De Lunatone Que Cara Na live que eu fiz essa semana Jogando com a galera Com vocês né Quem conseguiu jogar lá Até ganhou pacotes Código pra vocês aí Show Tira 1, dropa 2 Eu Nossa, eu fui espancado Por um deck de Lunatone De Sorok E eu quero mostrar esse deck pra vocês Tá muito legal Ele é baratinho de fazer, é fácil Ratatá Bidove Charmander E a Candela Aqui então virou Lunatone Foi Loco, louco Bonita Eu acho que eu já tinha uma Eu quero um Sorok também assim Mas agora já tenho duas hein Então 3, 2, 1 Virou O Slowbro Nice E agora Tá indo bem Tá indo bem Vamos continuar aqui Vai passando o sufacão aí Indo bem de cartas normais Agora vamos ver a nossas O que que vai fazer de ponto aqui Código pra vocês Quem pegar pegou Tira 1, dropa 2 Não senti nada Vai lá Bibarel Pikachu Spinarak O Pupitar Beleza Outra coisa também galera Vai passando o sufacão aí Outra coisa que eu quero fazer É tipo um versus Do pacote Pokémon GO Normal Versus online O que que vocês acham? Gostaria também? Coloca aí mais ideias De versus Batalha de produtos aí no comentário Tá bom? Código pra vocês Quem pegar pegou Tira 1, dropa 2 Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera Tudo que eu não Virei aqui Energia Eu tô tão agitado A Moutris Eu não tinha o Moutris Na minha coleção galera Eu comprei os fichários lá Inclusive na descrição Tem fichários Pra você comprar E cartas avulso Produz na Epic Game Santos E também São Paulo Bairro da Liberdade O link tá na descrição Galera Eu não tinha o Moutris E aí eu tô colecionando Também o Pokémon GO Já que é um set Tão pequenininho Não é fácil de completar Então tá show Tira 1, dropa 2 O Moutris veio Vamos lá War Turtle Tá faltando Acho que 30 cartas Pra completar 30 ou 20 cartas Pra completar a coleção Ariados Fanzinho Onix Bibarel Vou ver aqui Incubador de ovo Uma Trainer Trainer pra mim conta Slowpoke Não Conta assim Como eu coloco aqui Tá ligado Bom Primeiro Quadri-Pack Não veio nada As cartas do primeiro Quadri-Pack Os Boosters Vamos lá Vai passando o sovaco aí galera Vamos ver o que vem Vocês não passaram o sovaco direito aí Nesse primeiro Quadri-Pack Código pra vocês Quem pegar pegou Tira 1 Dropa 2 Vamos lá Match Carp Rap Tá difícil aqui Melta Eevee Ariados Todas eu tenho aqui Da minha coleção Da minha pasta lá Então aqui Tô sentindo nada Ó Usa Aqui veio o UFO Exemplo Foilzinho Não tem um foil Pra minha coleção Então tá nice Fica bonito E a Blanche Top demais Tá aqui Uma Trainer pelo menos Vambora Tô ficando preocupado E aí Coloca aí no comentário Esqueci de perguntar Você é time Pokémon GO Ou time Origem Perdida Esqueci de perguntar Coloca aí no comentário Beleza Vamos lá Tira código Tira 1 Dropa 2 Mas ó Tudo pode acontecer Aqui até o final Pidove Mad Carp Melton Outra Blanche Caramba Veio praticamente igual E aqui Vamos ver Energia Dark E aqui Veio Venossaur Lindo demais Venossaur 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 eu já tinha Mas Eu sempre gosto Na minha coleção Guardar 4 cartas de cada E vocês Quanto vocês guardam aí Olha Se não vier nada aqui Eu vou passar um sufaco No próximo Vamos lá O meu sufaco Tira código aí pra vocês Tira 1 Dropa 2 Meu Deus Bibarel Spinarak Pidove Ibsaur Tá? Tá bom pra coleçãozinha ali Mas eu já tinha Aqui Veio Dito Dito Nice Veio o Dito Galera Mas esse Dito Eu já tenho Já coloquei até na minha coleção Tirando aqui O plástico Plástico não né Película Aí ó Tá o Dito aí Mas é incrível mano Eu só pego o Númel O Dito na verdade Como Númel Eu não pego como Spinarak Que nem outros Que doideira Mas já valeu um ponto Já valeu um ponto Pra coleção Pokémon GO Porque eu vou considerar o Dito Como Pokémon Pelo menos ultra raro Tá bom? Tira aqui Virou Spark Outra trainer Nice E vamos lá galera Vou passar o sovacão aqui Vocês passaram o sovaco Agora direito Veio o Dito Mas eu ainda quero Aquelas cartas Eu quero Mewtwo Eu quero alguma carta Vi Né? Pelo menos vi Nessa coleção agora Vamos lá Código pra vocês Tira 1 Dropa 2 Vamos ver Charmander Bidove Winpod Come up Deixa eu ver aqui Não sentindo nada Outro Dito Não, não é outro Dito não Eu já até grito Porque ele Olha lá Ele é foil Mas não é Dito não Olha aí Pra quem não sabe A diferença Porque tem um desenho do Dito Quando tem um Dito Esse aqui me trollou Caraca Eu pensei Dois Ditos no mesmo quadripec Que doideira Mas não Foi trollado Olha lá Virou O chatu Que eu já tenho também Galera Vambora hein Vou passar o quadripec Eu sou um sovaco Já peguei esse Pikachu Online pra mim Esse aqui Tá bom Então agora Eu vou passar pra vocês Um Pikachu desse Então o código aqui É um desse Pikachu Beleza Vai lá Boa sorte pra vocês Vamos lá galera Faça o sovacão aí Vai lá meu tio Minhas esperanças aqui Tá sangrando Tá sangrando Deixa eu colocar os bússes Pra cá pra não me confundir Bora Então código pra vocês Pokémon vi Pokémon vi Eu vi Ajudou 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 Agora veio Magikarp Melton Eevee Doce raro Aqui Nossa Ó Use a Faint E o mais louco Ele vem na última carta E ele é Karol quentinho Então pode ser um fuarte Pode ser uma secreta rara 3 2 1 Não acredito Charizard Charizard Radiante Que louco gente Que louco Doideira demais Charizard Radiante Meu terceiro Radiante Porque na Elite Trainer Box No vídeo eu tirei 2 Charizard Da mesma Elite Trainer Entendeu E aqui Veio o terceiro Da minha coleção E Tipo Eu não tenho nenhum Blastoise Charizard É Charizard Blastoise Radiante Eu não tenho nenhum Venossaur Radiante Ah não mentira Eu tenho Venossaur Radiante sim Eu tirei ele Eu só não tenho Blastoise Quero Blastoise hein Mas o Charizard Tá valendo mais Então eu posso até conseguir Às vezes vender Já que tá mais né Posso vender esse Charizard Pra conseguir O meu Blastoise Radiante Né Ou trocando aí Com outras cartas Com alguém aí Que Faz as trocas certinho né E é sempre bom Você trocar cartas galera Em lojas oficiais No São Paulo Eu recomendo pra caramba Aí a Epic Game Tá bom Código pra vocês aí Tira Tira um dropa dois Não é possível Eu acho que é outro Radiante Porque tá com a mesma textura Vamos lá Radiate Tranquil Larvitar Pulpitar Aqui ó Não tem nada 3, 2, 1 Aqui ó Módulo Atrair O Luri Vem Blastoise Eu quero Blastoise Não faz sentido eu pedir Blastoise Tá ligado Só porque eu não tenho Porque eu posso pegar o Charizard E vai valer mais Mas tudo bem Vem 3, 2, 1 Ah Não é possível De novo Isso aconteceu de novo Não Não Eu tenho 4 Eu consigo fazer um deck Do Charizard adiante Meu Deus Eu tenho 4 Charizard Radiante galera Não É possível Nossa galera Aí sim A gente passou o quadripec No sovaco Aí veio agora o negócio Agora que se cuide A conexão origem perdida Vai passando o sovaco Aí galera Meu Deus E tem mais um quadripec aqui Vambora Se pá Eu consigo as vezes Trocar esse Charizard Radiante por algum Mewtwo Código pra vocês Eu tô eufórico Tira um Dropa 2 Vamos lá Pikachu Nossa No mesmo quadripec Gente Squirtle Spinarak A Blanche novamente E aqui Tira um Dropa 2 Que veio A Dark E aqui É os Zápidos Eu tinha os Zápidos Ah não Eu tinha os Zápidos Eu tinha os Zápidos Na minha coleção Beleza Vamos lá galera Último aqui Nossa Vem que Vai que esse Quadripec É o premiado Galera Que ainda vem um Pokémon V Eu vi Eu vi Tira código pra vocês aí Beleza Diga não Busta Jabelão Porque os primeiros Foi de bem Jabelão Tira um Dropa 2 Onyx Top Eevee Número que não é O dito Tá Os Event Aqui eu não senti nada Não Vamos lá Aipon Não É a evolução do Aipon Na verdade Aipon Ok Foiozinho e tal Bonitinho Pra minha coleção Que eu não tenho ele assim E aqui virou Lunatone Que tá jogando com o Solrock Então eu vou colocar nessa pilha aqui E agora então Vamos para o último Último Quadripec Ah Ah Você acha que não Passa no sovaco aí galera Passa no quadripec No sovaco Sovaco da coxa Na churanha Com a meia Porque aqui tá frio Tá Curitiba tá frio Você que é do time do Pokémon GO Aí É a hora de você Torcer muito Vamos lá Cartinha do Pikachu No online pra vocês aqui Quem pegar pegou Show E agora os quatro Boosterzinhos Vamos direto Vamos direto Tá louco isso aqui Tô gostando Vambora Let's go Eu vi Eu vi Diga não O bucejão melão Por favor Código pra vocês Tira um Dropa dois Ah Não Pikachu Não acho que eu não senti nada Squirtle Pidove Outro Ivesau Aqui Opa Aqui virei Ah Eu não tinha ele Ainda veio o bonitão Do foiozão Na minha coleção Não tinha o gole Só pode Nice Vou colocar ele aqui então Na minha pilha E aqui Tira o Poké Parada Nice Tá jogando também Poké Parada E alguns decks aí Bem legal O efeito dele é Você pega Olha as três primeiras cartas Do seu deck E aí O que tiver de item Você coloca na sua mão O restante você coloca na pilha Descarte Então vamos lá Código pra vocês Quem pegar pegou Tira um Dropa dois Ah Amém Saúde aí no comentário Rola Onyx Nice Charmander Pidove Slowbro É Olha o Dito Querendo escapar Vamos ver Vamos ver Energia Aqui eu não senti nada Também Então Pikachu Diferenciado Esse Pikachu é mais raro Que o outro Mais difícil de vir O outro é meio comum Aquele que vai andando Do lado do Humaninho Do ser humaninho Esse Pikachu é mais raro Só tem um aqui Na minha pasta Vamos lá galera Tem só mais dois Boosterzinhos aqui Do Pokémon GO Algum Pokémon V Cara Tô aceitando qualquer um Pokémon V Não precisa ser mais um Mewtwo não Vamos lá Código pra vocês aí Quem pegar pegou Tira um Dropa dois E quem tiver pegando Essas cartas aí Esses boosters no online Coloca pra mim No comentário aí O que que veio tá Você vê que coisa é boa Melton Charmander Ipon War Turtle Legal E aqui Não senti nada Então vamos direto mesmo Energia lutadora E aqui Tiranitar Ok Tiranitarzinho Tá massa Tá legal Tá legal Galera O último O último Pra trazer mais sorte Nesse booster aqui Eu vou mostrar o desenho Do Rodrigo Coelho Que mandou no nosso Discord Tá O tal do link Tá na descrição Nosso Discord Você consegue mandar Seu desenho lá E ele mandou um Live tal Que eu acabei de capturar Na Lenda dos Campeões Recentemente lá Caraca Tá muito bonita A coloração desse Viu tal E ele falou que vai Mandar mais desenhos Pra gente Tá muito louco E sabe o que seria Bacana vocês fazerem Sempre Igual antigamente No desenho Além da sua assinatura Coloca lá Hashtag Bets com Z Tá bom Não esquece do Bets com Z Meu Tá muito irado O seu inventário Parabéns Rodrigo Coelho Desenha muito Mano E agora vai Vai Suvaco Suvaco Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Agora 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 vocês valorizaram O negócio Vamos lá Diga não Busta Jamelão Isso aqui não é Jamelão Não Código Tirar um Dropa dois Vamos lá Não vou dar spoiler Natu Abipom Slowpoke Chato E Aqui Vem a Blanche Foilzinha Bonita Né Ó Ó E Que eu não tinha Também vai pra minha Pasta lá E E E E E Ah Candela Não Não Eu tô chocado Porque não veio nenhum Pokémon V Nenhum No quadripec do Pokémon GO Caraca O que veio de raridade Foi praticamente aqui Raridade Radiante Que eu vou considerar O mesmo ponto Da Ultra De uma Ultra rara De um V comum E a mesma coisa O Dito Tá bom Eu acho que pra coleção Origem Perdida Pra considerar também No lugar do Dito A gente poderia considerar O Subway O Subway Ele não é Ultra raro Mas ele é muito difícil De vir E se ele vir Na Origem Perdida A gente pode colocar Ele aqui Como Dito Você entendeu O que vocês acham Fica top né Então beleza E o Radiante É a mesma coisa Tá bom Então beleza galera Quatro Charizard Radiante Que doideira Olha isso galera Olha isso Quer dizer Quatro que eu tenho ao todo Duas no mesmo quadripec Um quadripec Salvou demais Todos os outros Foram quadripecs Jamelões Então chegou a hora Da Origem Perdida Que é o grande favorito Porque a coleção Origem Perdida Costuma estar vindo Boas cartas É uma coleção Insana Muito bonita E tudo mais A pergunta é Será que eu considero As Trainer Gallery Como Ultra Rara Porque se considerar A chance A gente já ganhar É isso né Vamos ver Vai ser curioso Essa é a moeda Do quadripec Da Origem Perdida Então sempre confiram galera A moeda antes De comprar o produto Porque esse Nesse caso aqui Já vem com Arriscado na moeda Infelizmente Tem muita moeda Vindo aí Com problemas Já desde a Copag Infelizmente Assim como o Pikachu Aqui já está machucado Também como vocês podem ver Na cinturinha dele E olha a diferença De tamanho né Da moeda do Pokémon GO Para a moeda tradicional E a carta promocional Aqui vem o Will Vile Quem quiser dar uma olhada aí Só pausar o vídeo E veja Já organizei o lado esquerdo É todo o Pokémon GO E o lado direito aqui Que é onde eu vou Descartando as coisas Eu deixei livre aqui Então o primeiro código aí Quem quiser pegar Fica à vontade Na verdade isso aí é do Will Vile Essa é a carta promo Do Will Vile no online Fique à vontade Para pegar aí Então vamos lá Subacão, subacão Vamos nessa hein Vamos embora Let's go Eu vou contar as TGs galera Como ultra rara também Tá bom? Vou contar A coleção é assim A coleção ela está Se ela está saindo mais coisa Eu tenho mais coisa para sair Beleza Tira o código para vocês aí Quem pegar pegou Mas lembrando galera Isso aqui tudo é for fun É só para zoeira Só para a gente ter mais Vídeos engraçados também Para a gente soltar aqui para vocês Tira um Dropa dois E pode ser que a gente Surpreenda negativamente ainda Espero que não Passem os sovacos Porque a gente vai dizer não Busta de abelão Show pet Machop Machop Pikachuzinho Comala Eu não consegui ainda colocar Minhas card origem perdida Na pasta Vou fazer esse final de semana Ok? Oh! Parou com a habilidade Acho que esse aqui Eu não tinha não hein Habilidade zona aura Flamejante Quem quiser ver aí Pausa o vídeo hein Vou colocar aqui E viramos Temos aqui Roserade Tá bom Vamos embora galera E a mesma coisa Vamos diretão hein Diretão Ao todo vão ser Foram 100 cartas Pokémon GO E vão ser 100 cartas Também Do origem perdida Código para vocês Quem pegar Pegou Tira um Dropa dois Eu vi Mentira Basculi Phantom Clefairy Que eu vou trazer o deck Já montei o deck Eu tô treinando com o deck Era pra ter saído ontem galera Mas desculpa Não rolou Não consegui Mas eu já fiz o deck Tô treinando com ele Pra fazer uma boa play E mostrar pra vocês Um deck legal né Assim ele girando bem Bronzong Ele é baratinho de fazer Vamos lá então 3, 2, 1 Ok Tiramos aqui o Solvet Ok Pratinha E aqui Pratinha Ó eu Experimental Corres Tá jogando bastante também Em decks de Lost Zone Vambora Vamos continuar aqui então Segundo boosterzinho Do primeiro quadripec Não veio nada Vai passando suvaco aí galera Vambora Código pra vocês Quem pegar Pegou Tira um Dropa Dropa dois Agora foi Pentap Sudawood Electrike A Fantina Quem quiser ver o que ela faz É só pausar o vídeo Tá bom E E Deixa eu ver Nossa Aqui não vai ter nada Ó Outra ainda é Glary Glary né Aqui galera Eu acho que é um Fuarte Ou um Radiante Pode ser um dos dois Então três Dois Um Ah Não tinha Ótimo Eu tenho dois Pidioti Vi É normal Regular né E aqui foi a primeira vez então Que veio o Fuartezão dele Pidioti Vi Não tá valendo muito o que vocês decidiram aí Mas eu aceito pra minha coleção Duzentos e dez aqui de vida Ele tem o Asus Devanescentes Uma vez durante o seu turno Se este Pokémon Estiver no seu banco Você poderá embaralhar E voltar ele Todas as suas cartas Pro seu baralho Legal Legal E o Surf Aéreo 80 de dano aqui Com três energias incolores Se você tiver um estágio em jogo Esse ataque causará 80 de dano a mais Interessante Fraqueza raio Porque é voador Resistência lutador Pelo mesmo motivo E um custo de recuo Pra recuar Porque ele é levinho Né Ah Olha aí Olha aí Pera aí Quantos pontos ele faz Eu olhei aqui Ele é um Fuarte Mas ele é considerado ultra raro Então é um ponto só O Rainbow Eu acho que é a secreta rara Né Acho que é mais ou menos isso Vambora Se fosse né Eu nem sei se tem ele Rainbow Na Nessa coleção Vamos lá Código pra vocês aí 3, 2, 1 Quem pegou Pegou Quem não pegou Rorodou Tira um Dropa dois Vambora Electrike Murkrow Shuppet Komala E Tirou aqui Ok Energia E aqui Landeros Ok Então pro primeiro pack Já fez um ponto Pra origem perdida Algo que o Pokémon GO Não fez Não é verdade E agora Opa Aí sim Abri bem E aí agora Vamos ver se nesse quadripec Aqui Vai sair coisa boa Esse vai Galera Eu vou guardar pra mim Porque esse eu não tenho Então bora Suvacão aí Suvacão Esqueci de passar o quadripec Mas no próximo eu vou passando Vambora Vamos nessa Já pensou se vem outra giratina Daquela galera Ia ser louco Tira código aqui Beleza pra vocês Quem pegar Pegou Tira um Dropa dois Nice Ludwisk Gligor Nossos eus Whirlpool Bronzong E aqui Vamos ver 3,2,1 virou Machop Foiozinho E aqui Relay Relay Apoiador Revele cinco cartas Em cima do seu baralho E faça com que seu oponente Escolha duas delas Descarte as cartas escolhidas E coloque as cartas restantes Na sua mão Beleza Agora eu esqueci de ler Um pouco as cartas do Pokémon GO Olha esse aqui Não veio nada Vamos lá Diga não Busta já melão Por favor Vai Vambora Código pra vocês Let's go E eu tô torcendo Para as duas coleções Eu estava torcendo Tira um Tira um Dropa dois Vambora Senti Ripple Horse Meditite Kit ferramenta É a minha primeira kit ferramenta Não tinha Eu tô torcendo as duas coleções Porque pra mim Quanto mais vier Melhor né Mas coloca no comentário A sua Vamos lá 3, 2, 1 Aqui Veio o Hariyama Bom Se Aqui tá meio Tem uma parada Meio carol quentinha E se vê na última Carta do Booster Então esse aqui é um Radiante Seguindo a A ideia A lógica Do Charizard Então Pode ser o Steelix Pode ser aquele Sneasel De Hisui Ou A Gadevore A Gadevore é a que mais vale Também E joga bem É a única que joga Então 3, 2, 1 Virou A Gadevore Moleque A gente é o rei Das Radiante Aqui moleque Quando a gente Vai tirar Radiante A gente só tira As melhores Radiantes Meu Deus do céu Nice Gadevore Radiante Nossa Muito louco galera Então já fizemos 2 pontos aqui Mais um empata E a gente tá Nem na metade ainda Do Origem Perdida Olha que Olha que comparação Louca né Compar Tipo E não vem nenhum TG Entendeu Olha que Olha esse hate Da Origem Perdida galera Código pra vocês aí Quem pegar pegou Tira 1 Dropa 2 Nossa senhora Vamos lá Tínamo C-Dot Xaylus Arcphone Né O celular aí Do Arceus Dá uma lida aí Que agora eu vou dar uma agilizada mesmo E Energia de Fuego E aqui Oh Oh Ai meu Deus Grudou Ai Tá Tirei Oh Ah O Glastrier Tá bom Cavalão Cavalão Vamos lá Vamos lá Essa sovacaira aí Bora Eu acho que eu tô puxando Sardinha Pra Origem Perdida Porque Acho que eu pedi mais Passei mais sovaca aí na tela Do que no Pokémon GO Código pra vocês Mas não é de propósito não Tira 1 Dropa 2 Shoupet Urpal Horsey Energia de presente Tá jogando Aceito Se o Pokémon a qual Essa carta está ligada For nocauteado Pelo dano de um ataque Do Pokémon do oponente Compre até 7 cartas na sua mão Hum Interessante Pra mim essa energia Era outra Eu hein Tô confundindo a energia Do deck de Giratina Vamos lá 3, 2, 1 Virou Kit de ferramenta Fozinha bonita Top E aqui Cidade Perdida Então duas trainerzinhas Aqui pra acabar Esse quadripec Show Vamos para o próximo Terceiro quadripec Suvacão Suvacão Passa aí Passa aí Suvacão E sabe uma carta Eu quero muito Muito, muito Da Origem Perdida Ou é a Ardact Aquela arte bonitona Fuartzona Eu consegui tirar ela No online No booster Naquele vídeo lá Abrindo 100 packs Mas até agora Nada aqui E o Subway também O Subway tá só Correndo a gente Vai lá O Will Vial Pra você aí O Will Vial A carta aí Promo pra vocês Vamos lá galera Vamos ver Se já sair Nesse quadripec Alguma coisa Já empatou Tira o código O código pra vocês aí Tira um Dropa dois Eita Eita Preocupante Booster já é melãozinho E aqui Inkey Mucrow Horse Experiment Chorus Tá bom Tá jogando E aqui Nós tiramos Shilpeth Foil Ok E agora aqui Ai, ai O Porygon 2 Que tá jogando Mas eu não joguei Com ele ainda Então É verdade Esqueci de fazer o deck dele Pra testar Interessante Vamos lá Beleza Aqui o código Aqui Tira o código Pra vocês Então pegaram Pegaram aí Quem pegou Pegou Tira um Dropa dois Eita Eita Linktang Slugman Cleferdo novamente Boa Tá jogando Carbank Eita Da Cray Da Cry Como você gostar de chamar Tá nice Mas não é É uma outra Rara Então não vai contar Quem quiser ver O que ele faz Coloca aí Dá pausa o vídeo E Energia Psíquica Eita Nossa Tô chocado Eu tô chocado Vamos lá Código pra vocês aí Aí beleza Código Tira um Dropa dois Sabe o que eu tava querendo fazer? Uma booster box Da origem perdida Verso um booster box Do Pokémon GO Mas calma Não tem booster box Da coleção Pokémon GO O que eu faria é Pegar triple pack Até ter 36 boosters Tendo tudo isso A gente consegue ter A mesma quantidade De uma booster box Só que eu sei que A booster box Tem aquele limite certo Aquela média certa De Pokémon De ultra Hard E tudo mais Mas Seria pelo rolê O que vocês acham? Gostaria? Coloca aí Eu quero vídeo Eu quero vídeo Versus box Origem perdida Em Pokémon GO Coloca aí no comentário Gostaria de saber Tá bom? Bora lá Poliwag Gastly Rawlight Hisui Machoke Aqui eu não tinha sentido nada Outra crazy Só que agora vem bonitão Pra coleção Pra pasta Pra colorir a pasta Todo foiozão Bonito Nice E aqui Veio o Miscano Nice Nice né Pra não reclamar Porque eu não gosto de reclamar Eu não gosto de ser reclamão Energia negativa não é comigo não Óbora Código aí pra vocês Quem pegar pegou Tira um Dropa dois Não né É bom a gente manter uma energia boa Né Nos vídeos Shailos Binacon Porygon Shauna Siwana Eu não sei falar o nome É aqui Virou É Foio Do Machoke E viramos aqui Agora Temos o Haryuama Tô surpreso Quadripecker Não veio nada Caraca Caramba Vamos Já pensou Se não vem nada De novo Pokémon GO Ganhar Aí Tipo assim Quem tava pensando assim Ah né Aí acabou Aí é certeza que ganha Isso que eu acho que vai ser o mais legal Dos nossos quadros Diversos Batalhas De produto Porque vai surpreender demais Aqui ó Código pra vocês do Ivaio Legal A cartinha do Ivaio Vou colocar aqui E os quatro Booster Então galera Diga não Booster Jamelão Se vier uma Ultra Rara aqui Já vai empatar Se vier uma Secreta Rara Vai ganhar E se vier duas Ultra Rara Que pode acontecer A gente Aí o Origem Perdida ganha Vamos ver Tá disputado isso aqui Tá interessante Essas colinhas aqui Atrapalha Um Booster vai colando no outro Mas eu tô triste Queria mais coisa Vou lá Código pra vocês Eu esperei Eu esperava que viria mais coisa Tira um Dropa dois Booster Jamelão Não Binacle Gumi Bronzer Roser Raid Booster Jamelão Não Energia Booster Jamelão Não Clefable A Clefable não joga no deck da Clefairy É só a Clefairy Sozinha que joga lá Ela nem precisa evoluir Vambora galera O Booster é da Giratina Da nossa Creatina Vai Vem Creatina Vem Creatina Seu Booster Vem aquela Secreta Rara Pra ganhar do Pokémon GO também Vai lá Código pra vocês Quem pegar pegou Tira um Dropa dois Booster Jamelão Será que não? Snowver Jinx Ok Sligo Galera Deixou o like Explode o like galera Vamos bater mil likes aí Pro YouTube Comece a ajudar A divulgar os negócios Pra nós Nossa A sacolinha Tá tensa aqui Olha lá 3, 2, 1 Rookrow Ok Rookrow Acho que é isso E aqui Não veio nada Veio Electric Ok Nossa Minha língua hoje Minha dicção Tá uma maravilha Tá tudo preso Vambora Ai Vai passar o subacão Galera Eu tô ficando preocupado É a origem perdida Não é possível Vamos lá Código pra vocês Quem pegar pegou Meu Deus Tira um Dropa dois Ai não Vamos lá Shailon Shailos Minfo Littlel Dottler Vamos ver Ai colinha Sai colinha Vamos lá 3, 2, 1 Aqui Virou No slip Foilzinho e tal Aqui Sidra Galera Tá aqui Tá aqui O desempate Ou empate Na verdade Pra trazer mais sorte Aqui Tá o desenho Do Glyscore Feito pelo Rafael Muito louco Eu sempre falo Gente É hashtag Betes com Z Betes com Z Ele vai lá Me faz hashtag Betes com S Rafael Me ajuda Te ajudar Cara Mas o desenho Tá irado Como eu já falei A coloração que você faz Dos seus desenhos É insano Galera Quer mandar o desenho O link tá na descrição O tal do link Manda lá no nosso Discord Tá bom Quero muito que seus desenhos Apareçam aqui Não interessa Se faz palitinho Ou se você color Faz Só faz e manda Tá bom Gostaria de muito Ver seu desenho aqui Ai vamos lá galera Nossa o coração Tá como Vamos lá Tira Sem spoiler Ué cadê o código Eita Caraca Eu virei de uma vez aqui E o código Nossa Nunca mais eu faço O código ficou dentro do pacotinho Caraca Agora eu fui mestre Ó Código aqui pra vocês Beleza Quem pegar pegou Já passou Nossa eu jogo a carga junto aqui Tira um Dropa dois Vamos ver Meditite Não vou dar spoiler Tínamo Cidote Cidade perdida Tá bom Dá uma lida aí Quem quiser Ó Ó Energia De água De água Então isso quer dizer Que 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 Três Dois Um Virou Por quê A coleção Pokémon Pokémon Ganhou Véi Qual é a chance Se você achava que a Pokémon Não ia vencer Tome Nossa Eu acho que esse foi um dos piores É Rates Zinhos Né De De box da origem perdida Que eu já fiz aqui no canal Desde o retorno Das semanas atrás Pidiote Pelo menos uma carta que eu não tinha A cada volta Eu já tinha Então eu consigo trocar ela por outras melhores Assim que eu não tenho Meu Deus Agora O Dito me ama né O Dito no formato Númio me ama Total Porque até hoje eu nunca tirei nem outro Dito Agora O Charizard Não tem outro Pokémon que me ama mais né Charizard de novo E no mesmo quadro pack Caraca Véi Então tá aí galera Pokémon Foi o grande Vencedor Se você falou Pokémon Go Você acertou Parabéns galera Deixa o likezão aí Vamos bater mil likes Pro YouTube começar a mandar nossos vídeos Se inscreve no canal Ativa o sininho Seja muito bem-vindo ou bem-vinda Obrigado por ter assistido até aqui E a gente se vê daqui a pouco Com mais vídeos Tá bom Domingo não tem vídeo É dia de descanso Mas segunda-feira a gente volta Bom final de semana E faça mais Daquilo que te faz feliz É nóis e fui